Chegamos nele no finalzinho de 2023, um ano cheio de jogos bons e pomposos, entretanto no meio desses joguinhos existem as tranqueiras e é delas que nós iremos falar no vídeo de hoje, vamos falar aqui dos 7 piores jogos que lançaram em 2023 Então antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar aí na descrição para participar com o Correão PlayStation 5 e vambora para o nosso vídeo Bem, vamos começar com o Stray Souls, esse jogo de terror, ele meio que furou um pouquinho a bolha na internet, talvez vocês tenham visto porque ele tinha uma vibe meio Silent Hill e tal, embora tinha uma vibe bem de jogo índia assim, ele parecia ter uma atmosfera de terror interessante entretanto, esse jogo é meio que uma piada aparentemente, é muito bizarro, parece aquele filme de terror muito trash, sabe? Isso porque, cara, tudo nele é muito mal executado, desde a base do jogo, que são vários assets comprados e que não foram modificados a cutscenes bizarramente toscas, cara, olha essas cenas de terror que maravilhosa Pois é, ângulos de câmera, expressões dos personagens, o molde, movimentação, é tudo muito esquisito Além disso, a gameplay é bem monótoma e bem ruizinha, né? Os inimigos ali vão vindo em linha reta, basicamente O design dos inimigos até são interessantes, se você forçar um pouquinho Mas na execução, no meio da gameplay, nada é muito interessante, sabe? É um jogo muito esquisito, ele até é meio vergonha alheia por causa das suas cutscenes Curioso que esse jogo foi feito por ex-membros da Blobber Team, né? Mas, né? Sempre que tem esse negócio de ex-membros e tal, eu desconfio um pouco Porque geralmente eles tendem a ter problemas Foi o caso desse jogo, foi feito com diversos assets pagos Inclusive encontraram um dos inimigos mais ali comuns do jogo em um outro jogo Porque foi comprado Enfim, um jogo feito bem de qualquer jeito ali Bem ruizinho mesmo Inclusive eu tô planejando um vídeo pra ele Porque ele é de fato um dos piores jogos Junto com outros que a gente vai falar aqui que se popularizaram Esse aqui não se popularizou tanto Mas a gente vai comentar dele talvez em um vídeo futuro E bem, nós temos o The Day Before Que recentemente eu falei sobre ele aqui no canal Então ele entra aqui na lista dos piores jogos lançados esse ano É um jogo que saiu em acesso antecipado Entretanto que está há quase 5 anos em desenvolvimento De acordo com os desenvolvedores Foi mostrado uma coisa, entregue outra Em um jogo extremamente incompleto Eu não consigo acreditar na capacidade das pessoas de conseguirem entregar isso Em sei lá, 4, 3 anos de desenvolvimento Já vi jogos sendo feitos por uma pessoa que entregaram muito melhor É um jogo que não tem muita coisa, não tem muito conteúdo O mapa do jogo eu acho que é até ok Mas o resto, cara, é muito problemático Desde a gameplay, sons, bugs Enfim, muitos problemas para um jogo que já está nesse tempo de desenvolvimento E eles já sabiam disso Tanto que eles lançaram Early Access que é para isso Para ter algumas pessoas ou outras já viram até falar Ai, você não pode pegar pesado assim porque é Early Access Eu acho que essa foi a intenção dos devs Eles foram ligeiros Porque eles sabiam que se eles lançassem esse jogo Eles não tinham mencionado Early Access em momento nenhum Até o último anúncio E eles falaram, se a gente lançar o jogo nesse estado A gente está ferrado Então coloca Early Access para dar aquela enganadinha Mas o jogo está bem ruim Não sei se com o tempo eu vou melhorar Mas por enquanto ele é horrível Um dos piores jogos do ano Nós temos o Green Hill Insided Esse jogo é baseado no incidente de Green Hill E é focado nessa parada de Alien, OVNI Clássico mesmo Discão, os bichinhos ali cinza, cabeçudo É isso daí, é essa a vibe do jogo O que por si só eu achei interessante Foi por isso até que eu fui tentar jogar esse jogo Mas o problema é que ele é um jogo bem mal executado A atmosfera, os ambientes ali Pô, ficou legal As florestas e tal Tem a parte que aparece ali Os aliens descendo, o disco voador Pô, é bacana Agora todo o resto do jogo é horrível A gameplay, o combate Ele tem um combate melee, uma barra de estamina Pra você correr que é horrorosa O personagem desse jogo precisa fazer um tratamento Porque a respiração dele não está muito boa Os alienígenas são esquisitos A movimentação e tal E principalmente Uma coisa horrível nesse jogo É a escrita dele Cara, as falas são bizonhas Elas não tem timing direito Então tipo, meio que acontece uma coisa em cima da outra Às vezes parece que a fala saiu no momento que não era pra sair Os diálogos são meio engraçados até De tão tosquinhos que são A escrita e a história é bizarra E o final é tenebroso E né, esse jogo ele custa 25 dólares 70 reais aqui E ele tem quase duas horas de duração Pois é, um jogo que dura duas horas basicamente Extremamente curto Com um final em aberto Esquisito É tudo muito estranho nesse jogo Acho que a única coisa que realmente se salvou É a ambientação Talvez se fosse um jogo que tivesse em mãos Uma equipe maior Eles poderiam tentar fazer alguma coisa Mas não conseguiu Ficou esta porcaria aí Eu acho que ele não entraria Nos piores jogos do ano Se ele fosse um jogo muito baratinho Tipo, ah Um jogo de 5 dólares Né Você pagaria 20 reais nesse jogo 15 reais nesse jogo Porque um jogo de 2 horas Né Justificaria Né A qualidade E quantidade de conteúdo Mas o preço ainda atrapalha Ele com certeza Chama mais atenção Na mediocridade Pobre jogo Porque tinha um potencialzinho ali Lá no fundo Assim Deve você enxergar um potencial nele Nós temos aqui O trio Da bagaceira Deste ano Né Vamos começar por ele O primeiro que saiu Na hora Né Gollum O jogo do Senhor dos Anéis Gollum Esse jogo Acho que Estava todo mundo já esperando O quão medíocre ele seria Né Porque Desde quando foi mostrado Ele era bem esquisito Né É Foram por um caminho Meio estranho Decidiram abordar o caminho Mais de stealth Até ali tudo bem Né Mas já era bem esquisito O visual do Gollum E tal E quando o jogo saiu O jogo full price Ainda né Os preços cheios De triple A O jogo era muito ruim Mal executado Faltava polimentos básicos Em animações Na questão Quando o boneco Era pego Por exemplo Era um negócio tosco Bugs 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 Bisonhos Cara Tudo muito mal executado Um jogo que Não deve valer Nem 20 dólares Para ser vendido Para ficar aceitável Sabe o que é O jogo foi 20 dólares E a gente entende O porquê que ele é zoado Assim Porque teve baixo orçamento Não Os caras venderam O full price Ali o negócio O negócio muito ruim Pessimamente feito Né Zoado E levou até O fim do estúdio do jogo É É a vida né Outro jogo aí também Claro que chamou A mega atenção Foi Rise of Kong O jogo do Kong Ai meu Deus do céu Esse jogo aí É tristeza né O jogo também né Feito de qualquer jeito Jogado ali Cheio de bugs Sei lá Devem ter gerado Aleatório ali O mapa As cutscenes São bizarras Né Tem momentos que eles Esqueceram de colocar Coisas na cutscene Então eles Colocam tipo Uma imagem lá Mano O jogo todo esquisito Todo bizarro Muito engraçado até Eles chamam muita atenção Por isso Porque ele é bizarramente Malfeito né É um jogo mal feito Que fica engraçado até Mas era essa bagaceira aí Um jogo extremamente Problemático né Você jogava com o Kong Você buscava a vingança Lá pelos seus pais né E aí você Lutava com o Maca Kichu Lá Uau Cada combate Incrível desse jogo Fenomenal Temos também Temos também o jogo Do The Walking Dead Destinies né Outro jogo que a gente Comentou aqui no canal Nossa que negócio Tosco Cara Que negócio Bizarro Todas as cutscenes Desse jogo Eram feitas Em slideshow O molde dos personagens Era uma vergonha Alheia O combate Gameplay Era bizonha Truncada Os zumbis Eram esquisitos A inteligência artificial Desse inimigos Era um negócio Maravilhoso Pra não dizer Ao contrário Os inimigos Não te viam Às vezes você Passando na frente Tudo desengonçado Nada funcionava O jogo tinha Uma ideia Semi interessante Por trás De você controlar Vários personagens Você tem as escolhas Resoluções de conflito Nos grupos Mas cara O resto desse jogo Nada se salvava Tudo Péssimo Horroroso Feito Com uma coxinha E um guaravita Porque não justifica Esse jogo ser vendido Por full price Negócio bizarro Malfeito Horrível Horroroso Por último Nós temos O Redfall Cara Eu fiquei bem na dúvida Se eu colocaria O Redfall ou não Porque eu estava pensando Em colocar ele Na minha lista De jogos Que foram decepção Porque eu esperava Um pouquinho Do Redfall Talvez ele apareça Lá também Mas cara O Redfall Ele me impactou Bem negativamente Assim Embora a gente tenha Decepções do ano Ruizinha Eu acho que das decepções Ruizinhas O Redfall Ele era o pior Cara Não sei como é que está O estado do jogo Agora né Mas Nossa o jogo Era bem ruim Bugs Um mundo Extremamente vazio Não tinha Quase nada Da identidade Da Arkane Que era o estúdio Por trás Que é conhecido Por trazer Soluções criativas Para você passar E navegar Pelo jogo Aqui não tem Basicamente nada Disso Um jogo De vampiros Com o mapa Extremamente vazio Chato Sem graça Um jogo Bem enjoativo Bem cansado Uma inteligência artificial Péssima A gameplay E o combate Do jogo Eram legalzinhos Funcionavam bem Mas fora isso Não tinha nada Quase para se aproveitar Cara No jogo Cara Redfall Marcou bem negativamente Para mim Eles prometem melhorar O jogo No futuro Mas A minha primeira impressão É o que vale Foi o que eu joguei Na época Então cara Complicado O jogo Estava bem zoado Mesmo Então Está um dos piores Porque ele marca Muito negativamente Para mim Eu acho que é muito pior Do que alguns jogos Que foram Ruizinhos E decepcionantes Ele foi bem Ruizinho Mesmo Mas basicamente É isso Espero que tenham gostado Desse vídeo Um grande beijinho Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau